MÚSICA 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 Falei o que faltou, o que falar Chorei jení Pensei na merecer o seu olhar Mas no meio do silêncio Não sei bem como explicar Eu ouvi a sua voz a me falar A ti, os teus, me unindo fez Eu vejo muito, muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre faço muita bem Do que tu pensas, do que imaginas Pois eu sempre fiz o bem Do que você precisa Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu entendi Glória a Deus! 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 E fazer sorrir Na expressão de Repetir, pra eu ouvir A ti Os teus E o que Tu fez Eu vejo Muito Muito bem O tempo E o jeito Eu sei também E sei Eu sempre faço Muito A bem Do que tu pensas Do que imaginas Pois eu sei Muito bem Do que você Precisa Eu sempre Sei A hora De Eu sempre A gente Que eu Os teus Eu sempre O que Eu sempre A me A confiar Em mim Silêncio, silêncio não estou, não quer dizer que é o fim, se você tudo me pegou, saiba que o melhor está por mim, acho que os teus e o que tu tens, eu vejo e muito, muito bem, o tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito amém, do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem, do que você precisa, pois eu sei muito bem, do que você precisa, pois eu estou contigo.